Toco Cash Numa distribuição Tokusatsu.com.br O Fantástico ou Não Toco Cash está no ar Eu sou o Gil E Kuroda finalmente falaremos Do Sr. Black aqui né E vamos tocar A música em português mesmo Para estragar o casamento das pessoas É isso aí, eu sou o Gil E eu prefiro muito mais Samo Minami do que Minami Kotaro Minami Kotaro Quem está aqui com a gente Para falar de Kamen Rider Black Ou Black Rider Tanto faz Assim como em Samo Minami Ou Minami Samo É a mesma coisa na verdade Aprendemos isso com o Sr. Sato Quem está aqui com a gente Para falar de Kamen Rider Black Ah Sr. Sato Um abraço para vocês Sr. Sato Vamos lá Da equipe Ela que está representando A comunidade de Tsukuba Temos Bete Hayashi Comunidade de Tsukuba É porque não tem o Dani Para representar Tsukuba Hoje você vê representando lá O povo de Tsukuba É isso aí Então tá né Oi gente Bete Hayashi na área E Bom Eu nunca consegui Superar a morte do Monstro Baleia É isso Isso vai ser citado É hoje 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 Vamos Como é que é Vamos ter uma A dívida vai ser paga Com o Monstro Baleia Ele também Que Eu não pensei em nada Para falar Mas ele sempre tem Alguma coisa muito importante Para dizer Temos o Jim Sejam bem-vindos aí A mais um cast E Black é bom O que estraga É o fandom Pode ser Pode ser Ele que De acordo com a direção Do programa Já faz parte do TokoCast Eu não preciso ficar fazendo jabá Para ele Falar de Supahiro Tokusatsu Milton Mas eu não preciso mais dizer Essas coisas no cast Temos Adriano Anares Opa Valeu Obrigado mais uma vez aqui Só falta o Gil Assinar minha carteira Que já enviei aí Para o RH Do TokoCast E Vou pagar o dobro Que eu pago Para cada um deles Só para te avisar Opa Excelente Excelente E O recado é do final Mas eu dou no começo O recado é Enquanto houver um mal No coração dos homens Eu ressurgirei Isso aí Muito bom E nosso Outro convidado Ele que é o nome mais falado No Twitter Na última semana Ele que foi Do nosso antigo fórum Com o nick de Shadowmoon É conhecido como Haterman Mas Senhoras e senhores Anderson abraços Vou te galerar Tudo bem Black é bom O que estraga ele É o RX Olha lá Mais um Que vai render Isso aqui O link é de parte 2 Na apresentação Cara Muito bom E tem o melhor vilão De todos De todas as séries De todos os Tokusatsu De sempre Que é o Shadowmoon Shadowmoon Então finalmente Ressuscitou Esta espada Foi previdenciada Para mim Venha buscá-la Se for capaz Shadowmoon Era tão bom Que aí o pessoal Usou ele demais E gastou Sim Esse é o ponto O Shadowmoon Era legal Até o Black RX E só Só Se você parar Para pensar O Shadowmoon Que morre No final Da série Com aquela traição Com todas aquelas Coisas e tal Meio com Ideia de redenção Por causa do Nobuico Tentando recuperar A memória E tal Toda aquela coisa Você tinha um drama Você tinha uma história Você tinha um porquê Ele reaparece no RX De uma maneira Xpto E já Para mim Ali já era o personagem E aí depois No Jaze Versus Shadowmoon No Kamen Rider World Eu ia falar Que isso foi A falta de sacanagem E depois No Kamen Rider W Para mim No filme Quando ele luta Contra o Kamen Rider W Não lembro qual é o filme É um desses filmes De 300 mil Super Hero Taisen O Raider Versus Die Shocker Que ele Toma uma bica Do Kamen Rider W Daí acaba Daí é só fechar o caixão E vambora A minha teoria É que assim A Toei não tinha Uma roupa De um vilão foda E até então E quando precisava Para um vilão foda Pegava do Shadowmoon Sacou? Eu fiquei com essa teoria Por um tempo Agora ela começou A parar de usar Por enquanto Daqui a pouco ele volta Como o Anderson comentou Nos filmes atuais O Shadowmoon Virou um soldado Do Shocker Ele não faz nada Ele é fraco Inútil É a diferença Da Tsuburaya Que quando precisa Colocar algum monstro Icônico Ou algum vilão Icônico Tem pelo menos Uma meia dúzia Que realmente Faz frente Na franquia Você tem um Zetom Você tem algum Baltan Uns outros aliens Legais Que quando precisa Aparecer e fazer Uma presença Você tem O Kamen Rider Não tem isso Então Pega o Shadowmoon Logo mais Estilo E destrói ele E mais uma vez A Tsuburaya Bota a Toei Pra mamar Como sempre Black Kamen Rider É um homem mutante Agora novamente A fúria E a tristeza Destroem a ganância Desenfreada Dos Gorgon Pela liberdade Da humanidade Ele prossegue Em sua luta Hoje e sempre É Kamen Rider Black O Black Kamen Rider E aqui no Brasil Ainda ficou um tempo Com o Blackman É um Tokusatsu Exibido Entre 87 e 88 No Japão No Brasil Chegou a partir de 91 Foi pela Everest Chegando aqui no Brasil E pra nós Aqui Para os brasileiros A gente fala um pouquinho Da história A galeria de vilões Do Tetsukurata E etc Eu acho legal A gente falar um pouquinho Dessa chegada no Brasil Porque Kamen Rider Já era uma franquia Uma marca Conceituada E conhecida no Japão E no Brasil Foi o primeiro O Black é o primeiro Kamen Rider Que chega no Brasil E pega a gente De surpresa Porque Aquilo que a gente Sempre fala A série Ela é pra criança Não vem com esse papo De Toclaspa adulto Que não é Mas ela vem Com um ambiente Um cenário Bem diferente Até O primeiro episódio A Metarafaz É um episódio gigante Sensacional Chega Pega todo mundo Surpreso E ganha praticamente O coração Da maioria Dos Tocufãs Porque todo mundo Dificilmente você pega Alguém que tem Lembranças ruins De Black Kamen Rider É ele assim Pra quem assistiu Desde lá De Shigo Até o Black Ele tem essa Essa diferença mesmo Tanto no visual Do próprio herói Que deixa de usar O tradicional Cachecol no pescoço Até o visual Dos monstros mesmo Que tem Um design assim Todo Soturno né Tudo vamos dizer assim Dark Tanto que tem aquele Shirlacans Aqui virou Shirlacans O Homem Peixe A gente não pegou Essa evolução né Então chegou aqui Ninguém A gente já chegou E já tomou aquele tapa né É quando a gente chegou Aqui era terra Só tinha mato né A gente tinha Tinha tido uma meia dúzia De Metal Heroes Alguns Sentai E é isso aí cara Tipo Vamos que vamos Eu me lembro que Pra mim Black Foi super marcante né Molecaço total Passava a tarde assim Chegava da escola E ia assistir E Black também Foi responsável Por várias peregrinações Na minha vida né O lendário último episódio De Kamen Rider Black É uma das histórias Mais emblemáticas Acho que da vida Da maioria dos fãs De Tokusatsu né Porque o que todo mundo Procurou esse último episódio De Em tudo que é canto Do Brasil E não tinha né Mas cara E o Black Foi o primeiro O primeiro Tokusatsu Que eu consegui Terebi né Porque eu consegui Terebi Do RX Que era justamente Uma Terebi Do último episódio Do Black Que mostrava o RX E falava um pouquinho Daquele episódio 52 Que é o episódio de Coletânea Que foi Acho que o meu primeiro contato Com os outros Riders Foi esse episódio Quando eu consegui Uma fita Que falavam Que era o último episódio Do Black E era a mesma Porque é o 52 né E tinha aquele Previewzinho Do RX lutando Contra os Skarma E tal né Aí Aí que eu fui conhecer Os outros Kamen Riders Enfim E ter uma ideia Que existiam Assim como o Ultraman Um universo muito maior Por trás disso tudo Pegando carona aí No que o Anderson Tava falando Pra mim O Black Apesar de não ter sido O primeiro Tokusatsu Que eu assisti Mas foi o responsável Por eu me apaixonar Pelo Tokusatsu Tanto que Assistindo a série Depois de quase um ano Assistindo a série Eu pensei assim Puxa Uma hora Vai parar de passar A criança Com uma certa experiência Em TV Uma hora As coisas acabam Eu pensei Vou gravar E aí Eu gravava os episódios Da Manchete E dos cinquenta e poucos Eu acho que eu devo Ter conseguido gravar Uns quarenta e seis Ou quarenta e cinco episódios Que depois que saiu do ar Ao longo dos anos Eu revi Centenas de vezes Os episódios Tanto que os últimos A partir da Morte Da Pérola Se eu colocar Pra assistir Eu sei Decora a dublagem Entre todas as falas Dos últimos episódios Ah porra Caraca Caraca Também tenho Boas lembranças Também Inclusive eu levei Um susto na época Quando eu anunciou O RX na TV Porque o Firmary Black Não acabou ainda Essa coisa Sempre foi o meu sentimento Como é que ele virou o RX Cara Essa sempre foi a minha pergunta Sabe Mesmo com o primeiro episódio Explicando como ele virou o RX Claro Mas você não sabia Como tinha acabado O Black É porque não passou O último episódio É Na mesma situação Do Anderson Também Cassei pra caramba Demorei pra conseguir Ver o último episódio Eu descobri Os demais Kamen Riders Pelo RX Porque depois do RX Veio O boom de revistinha E Anderson Não sei se Teve algo seu Nesse período Mas Eu lembro que eu fui descobrir Os demais Kamen Riders Em uma revistinha Da Heróis do Futuro Que eu fui conseguir ler Através dela Saber sobre Esses demais Kamen Riders Que apareciam no RX E aí depois Quando eu consegui acesso Ao episódio 51 E aos 52 E aos 52 Pra mim Feito O primeiro acesso Que eu tive Visual Em relação a Imagens da série Também Sabe Das séries Dos outros Kamen Riders Também nessa corrida Pra poder terminar De ver o Black E apesar de eu gostar De RX Não acho Nem um pouco superior A Black Claro que não Mas eu acho Que eu gosto mais Do RX Porque eu gostava Tanto do Black Porque uma hora Parou de passar O Black Só passava o RX Praticamente a gente A gente parou De passar o Black Quando entrou o RX E aí eu ficava E aí eu ficava assim Pô Eu sempre ficava Eu não esqueço até hoje De moleque Eu falava Caramba Eu gosto de rechir Mas eu queria tanto ver o Black De novo Eu queria tanto terminar De ver o Black Nunca consegui terminar E eu lembro que por muito tempo Nos fóruns No nosso fórum Toco Brasil Tinha gente falando E gente brigando Tinha briga Toco Senna Toco Brasil Tinha briga nos fóruns Porque sempre tinha Alguém falava assim Que viu o último episódio Dublado E até hoje Não se sabe como Dos grandes vídeos Do Tokusatsu Na verdade Assim A Heróis do Futuro Todos os textos De Tokusatsu E anime Mais assim Foram produzidos Na minha casa Porque do grupo A gente era um grupo Que chamava Hero Magazine E eu era um dos únicos Que tinha PC Então o pessoal Vinha aqui em casa A gente Escrevia os textos E enfim Escrevia Pesquisava E mandava Para a galera Da Heróis do Futuro Era muito legal Cara Muito legal Cara assim Eu não gosto Não que eu não gosto Da RX Eu acho que o RX Tem os seus méritos O problema é Eu gosto muito de Black Mas assim Eu gosto muito Do visual Do Robohider Do Biohider Acho que os monstros De RX Tem o visual legal A maioria dos monstros Mas assim É que para mim Perdeu a essência Eu acho que A gente sempre fala muito Da questão da essência Que a Tsuburaya Mantém nos Ultraman E tal Independente das mudanças Dos testes Um pouco da essência Está ali E RX Foi a grande quebra A grande mudança Mais significativa No universo De Kamen Rider A gente Teve algumas outras mudanças Que eles falaram Puta Teve a mudança Do Tira o cachecol Fica sem o cachecol E tal Mas sempre teve Aquela coisa assim De tipo Ser um Tá Serve uma mudança Ou outra Mas é sempre a luta Com muito mais corporal Com Rider Kick Com soco Com chute Muito mais a dependência Do Rider Dos seus próprios poderes Do que Basicamente Depender de Formas Ou depender De outras coisas Para Conseguir avançar Ou ganhar alguma luta E o RX Quebrou muito isso Era uma personagem Muito apelão Enquanto o Black Tinha uma Dramaticidade absurda O RX Nunca chegava A ter esse drama Porque você sabia Que pelas aquelas formas Ele ia dar um jeito Em alguma coisa É pra mim Quando criança Assistindo Ali o começo Da transmissão Do RX Em 95 Não é bem um choque Mas o que me incomodou Como criança Assistindo É que o personagem Ou o Isamu Minami Ou o Kotaro Minami Ele mudou De uma série Para outra Ele ficou Ele ganhou Uma veia cômica Que não existia Na série do Black E isso me incomodava Ele era Aquela coisa Mais baseada Quer dizer Baseada no Rider Original mesmo Do Shinomori Aquele peso De ser um homem mutante Aquela coisa Dos Riders originais Que se perdeu No RX Em que ele tinha Muitos momentos cômicos Que não existiam Na série anterior Isso que me incomodava Bastante É da Marvel Parece que o próprio Shinomori Também tretou feio Com a Toei Por causa Da mudança Que teve Entre Black Que o RX Ele já não tinha gostado Muito de Black Com as mudanças Que a Toei fez Da RX Então ele ficou Pistola E brigou Feio com a Toei Foge muito Do mangá E essa história Do Ai caramba Fugiu o nome agora Deu branco Tava com ele na cabeça E fui falar O nome veio Wade Tsuburaya Na minha cabeça Mas não é ele O Shotari Shinomori Brigando com a Toei É desde antes Lá de Kamen Rider Stronger Que pra ele Kamen Rider Tinha acabado no Stronger Sim, sim A Toei sempre mudou Alguma coisa Sempre tem Quis deixar mais suave Mais palatável Para o público Ele queria drama Queria monstro Putaria Gente deformada Loucura Lá O pessoal mudado E enquanto a Toei Que ia só vender Brinquedo ali Como sempre Na moral Deu 500 formas Lá Brinquedo na via Mas é que a mudança De RX Foi assim Brutal Então isso Aborreceu de vez Mesmo Ele ficou Pistola de vez Aí ele brigou Feio mesmo Tanto que eles romperam A parceria Por um bom tempo É, foi o Black Ou foi o Black X Que O Torxinho Queria trazer Queria trazer o Patrini Queria trazer o Patrini Não tinha uma história Assim também? Eu acho Que era Pacote Não era? Que preta Ah, que veio tudo junto? É Eu acho que foi isso Eu acho Acho que sim Eu não tenho certeza Eu me lembro de ter ouvido Alguma coisa Porque isso é muito comum Nas distribuidoras Você quer trazer Um produto filão Um produto de primeira classe E os caras Não que Patrini Não seja de primeira classe Mas não é um Triple A da vida Ele é um produto Secundário deles Que os caras Acabam colocando no pacote E falam Você vai pagar 10 mil nesse aqui Paga 15 E leva a Patrini junto Coisa pra internação O mangá O mangá É assim Existe bastante semelhança Claro Mas acho que Não é Tão parecido Assim com a série Não, tá? É que o visual É um pouco mais grotesco A história é um pouco Mais pesada Enfim Eu não entendi A história é mais Relatável Tem mais elementos Lá no Shin Do que no próprio Black Vai Sim Tanto é que o Shin Foi a tentativa De redenção Da Toei Com o Shin no Mori Sim, sim Era liberdade Trabalha aí Faz o que você quer Só que assim É filme pra TV A gente não vai mostrar Isso pra criança A média durou um filme Eu acho engraçado Isso, né Porque vai ter agora Esse filme novo Do Black Série Não lembro se ficou definido Filme série Esse que anunciaram agora Que vai ser dirigido Pelo Pelo um cara Que é especial Mais especialista Em filme de terror Do que Do que em qualquer É outra coisa, né E quando eu fui falar No Twitter Pro pessoal Que eu torcia Pra que ele fosse Pra um serviço De streaming Ou que fosse Pro cinema E tudo mais Veio uma galera Querendo me trocar Falando Ah, meu Deus Você só fala mal Das coisas Não, cara Tipo Se o Black Fosse pro horário Tradicional Domingão Oito e meia Da manhã Prepara pra ver Uma série Com pelo menos Quinze formas Quinze Kamen Rider Ou quinze Kamen Rider Diferentes Uns cinco Shadow Moon Diferentes Porque, cara O que paga isso É brinquedo A gente tem uma parcela Do fandom Aqui no Brasil Que tem uma dificuldade De tamanho Em compreender O negócio Da Toei O negócio Da Bandai O público japonês A mudança dos tempos Sabe? As pessoas têm dificuldade Uma parte, né Do fandom Tem uma dificuldade Em compreender, né? É que nem o Zenkiger Sabe? Tipo, eu não tô curtindo O Zenkiger Eu tô assistindo Porque, às vezes Eu quero assistir um Sentai Eu pego um episódio Outro, assisto E tal Vai aparecer O Stain Caesar Eu assisto o episódio Pô, o Tio Kaiser Vai Mas não é uma série Que eu tô curtindo Mas eu entendo O que eles estão fazendo, cara Tipo, não adianta Eu ir pro Twitter E ficar xingando O Zenkiger Porque a Toei Precisa recuperar grana Ela vem tomando prejuízo Com o Sentai Ano após ano Perdeu a receita De Power Rangers Peraí, peraí Então Break News Anderson, abraços Não gostam mais de Tokusatsu Vai, vamos lá Vamos botar isso aqui Virou haterman Até no Tokusatsu É, virou bombado É bom eu falar Que o Saber Eu assisto religiosamente Todo domingo E eu tô curtindo Pra caramba a série, cara Também é outra Que se tirar o Kamen Rider Da frente E só chamasse Saber Funcionaria muito bem É verdade É verdade E eu tô gostando também E eu concordo Com essa premissa também Agora, em relação Ao que foi comentado Dos fãs brasileiros Uma coisa que eu gosto De dividir assim É que existe Fã de Tokusatsu No Brasil E o fã da série Que assistiu Quando criança Que não É o fã Nostalgia É isso aí É o fã E isso acontece muito Com Jaspion também É o fã Do Jaspion E do Black Que viu Quando criança Não interessa Que outras séries A pessoa veja Produzida depois disso É tudo ruim Porque pra ele Só interessa O que ele viu Quando criança E isso não é Um comentário Negativo Tem muita coisa Que a gente gosta Quando criança Mas não gosta Hoje no presente Enquanto o fandom De Tokusatsu Adriano Não entende Que existe Dois fandoms Falando de séries Tokusatsu A gente vai ter Ainda vários Bate-cabeça Porque o cara Que é fã Da nostalgia Ele não tá Nem aí pro novo Ele vai criticar Ou não criticar Não importa Ele não tá Nem aí pro novo O cara Que é fã De Tokusatsu Do gênero E que acompanha A evolução Dentro das eras Das décadas É claro que ele vai ter Seu período favorito Mas ele vai continuar Acompanhando Entendeu E compreendendo As mudanças Vou fazer um podcast Só desse assunto Vai ser o último Que vai dar merda Provavelmente É a tradicional Síndrome do Peter Pan Eu tive essa discussão Com uma galera Quando me perguntaram Qual era o Metal Hero Favorito E não foi Jasper O meu também O cara falou Meu Deus Como assim Seu herege Você não gosta De Jasper Eu falei Gosto de Jasper Mas não entra No meu top 5 O melhor robô De todos os toksatos De todos os tempos Que é o Dylion Mas enfim A série pra mim Tem uma série De problemas Gosto Acho que o Magari É um vilão incrível Mas Aí as pessoas Se ficam bravas Mas a gente tem Que falar do Blacklee Todo mundo conhece O plot básico Acho que provavelmente Eu não acredito Nós temos ouvintes Que não conheçam O plot básico De Black Kamen Rider Mas conta a história Do Samo Minami Do Kotaro Minami No original Que ele E o irmão adotivo Dele no buíco O Domingo Akizuki Eles nasceram No mesmo dia Um dia De eclipse solar Etc E eles foram lá Prometidos Pelo pai do no buíco Na verdade Pra uma seita Pra seita gorgo Foi prometido Pra eles Na noite do décimo No aniversário deles Pra eles serem Se transformados Em candidatos A imperadores seculares A grande reis Dessa seita Eles tinham que lutar Entre si E o vencedor E ocupar O rei ali O grande rei Qual que é o tempo O grande rei fica? Ele fica quanto tempo? O reinado dele? Porque fala no secular Mas Não fica um século só Ficaram 5 mil anos Era um período E mais E aí durante esse processo De transformação Do Issamu e do no buíco De implante Na Kingstone Da pedra Que daria os poderes Pra eles se tornarem O imperador Etc O pai do no buíco Ele se E pai do Issamu Também adotivo Ele se arrepende De salvar os filhos E o Issamu Consegue escapar Com a Kingstone E aí ele vira Vou matar aqui O plot Pra gente poder conversar mais Não vai ter O cast vai demorar 5 horas Mas aí ele vira Um Kamen Rider Ele vira o Black Kamen Rider E começa a lutar Contra a seita Gorgon Ele que seria No original No original pra Gorgon Black Sun Shadow Moon Black Sun Então é bem legal Ter esses nomes Sombrios Bem dark E aí ele vira O Kamen Rider Black Afinal de contas Ele é um Motoqueiro mascarado Todo de preto Certo E esse é o plot Da série Durante todos os episódios A gente acompanha A jornada no Issamu Do Kotaro Até ele conseguir Destruir a Gorgon Fiquem à vontade Pra falar Desta série Porque ela começa Já com o primeiro episódio Inclusive Sempre citar Que ele é De roteiro Do Shosu Ehrara Parece E tem um Começo assim Absurdo Bem bacana O primeiro episódio Ele realmente Faz querer Continuar Compreendo a série Até o fim O que sempre comentam Que o primeiro episódio É digno de cinema E é mesmo Na minha opinião A forma que ele foi gravado A forma que a história É apresentada Na primeiro episódio É digno De uma produção Cinematográfica Algo Impressionante Se a gente Comparar com outras Produções da Toei Ali na época Acho que eu sou errada Escreveu só até o episódio 12 Depois foi o Noburo Sugimura Que o Noburo Sugimura Tem um currículo Também Que vamos lá Tem série demais Que ele escreveu É um cara que manda Muito bem Oranger Kakuranger Dairanger Win Spector O cara tem um currículo Filme do Kamen Rider ZO Pena que A partir do segundo episódio A produção do Black Começa a ficar mais comum É uma produção grande Mas é uma produção Mais comum No nível dos Tokusatos Quem já é mais acostumado Tem o Tokusatos padrão Aquele primeiro episódio A cena do Black Sendo arremessado Naquele painel de LED Cara Aquilo é maravilhoso Quem teve a oportunidade De assistir Skyrida Ou Super One Por exemplo Vai pegar os Os mais recentes Antes do Black Percebe que a construção De episódio Desde o primeiro Desde figura A construção de episódio É a mesma O que tem de vantagem Na minha opinião Produção Do visual É a questão De ter uma trilha sonora Muito boa Sabe E de ter visuais Bem bacanas Então você acaba Tendo a mesma construção De episódio Dos riders anteriores Mas de uma forma Melhor Então quer dizer Pro japonês Deve ter pegado assim Aí a gente só vai descobrir Isso depois Mas ele entra no padrão Ele fica inclusive Um bom tempo Como padrão Depois que o Shadow Moon Aparece Que é foda pra caramba Quando ele Quando o Nobuico Renasce com o Shadow Moon Mas depois tem uns episódios Muito Tokusatsu padrão Tem aquele episódio Que o Shadow Moon Quer construir lá A base Gorgon Numa cidade Que é muito Qualquer Tokusatsu Nem parece que é Black Qualquer Tokusatsu Shadow Moon Vira o chefão Lá e Uma coisa que eu gostava No início da série E que foi mudando No decorrer Dos primeiros episódios Era que sempre tinha Um humano Com algum alto cargo Na sociedade Ali filiado aos Gorgon Que participava Daquele plano E se transformava Mesmo no monstro Depois Como foi o caso Do Dr. Kurumatsu Na participação Do Tsutsumo Kurobi Que pediu para os Gorgons O transformarem Num monstro mutante Mas o problema Eu senti falta Que depois Essa ideia Foi abandonada Virou muito Aquela coisa Do monstro do dia Que tinha Tudo quanto é Tokusatsu Desculpa O que mais me fisgou Em Black Mesmo Foi que ele era Um herói Mais fraco Se você pega Quando surgiu O Birugenia Lá Aqui no Brasil Ficou Taurus Meu Sei lá Dá para lembrar Dá para contar Nos dedos A luta Que ele enfrentou O Taurus E o monstro do dia E foi tranquilo Assim Sabe Tipo Eu não me lembro De uma tranquila Tranquila Sabe Que ele saiu Sem tomar um dano Grande Ou sem parar O final do episódio Pensando Puta Eu tenho que dar um jeito De ficar mais forte Para enfrentar esse cara Então assim E aí depois Quando começa a entrar Os imperadores Quando tem ressurreição De Shadow Moon Então fica mais dramático ainda O Black vai ganhar Um upgrade Quando ele renasce Lá depois do episódio Do monstro baleia Eu não me lembro Se antes disso Tem alguma coisa Que faz ele Pelo menos Ficar um pouquinho Mais competitivo A não ser A Road Sector Mas em termos Gerais Ele é um herói Fraco É essa Essa questão Para mim Na questão De episódios Que vocês falaram Nos primeiros episódios Ela é boa Ela tem aquela trama A gente vê Pela cena Da cirurgia Em que eles Tem o Kingstone Implantado Aí você vai lá Até o episódio 12 Ele ganha A Road Sector Aí você espera Mais uns 4 ou 6 episódios O Birugenia É despertado Aí do despertar Do Birugenia Até o 34 Ou 36 Que é quando Começa o arco Do Shadow Moon Oscila muito Fica boa Essa parte Depois sabe Dá aquela esfriada Até chegar na reta final É né Fica aquele monte De episódio filler E tal É tipo Teve um youtuber Teve um rapaz Que tem um canal No youtube Ele conseguiu Resumir a série Do Kamen Rider Black Em apenas 13 Ou 14 episódios Ah o Rafa Do Qualquer Coisa Isso foi o Rafa Ele conseguiu Espremer O sumo Mesmo da série Sem perder a essência Sabe Só pegando Aquele fundamental Aí os caras Falam que eu sou Puxa saco Da Tsuburaya Depois Eles aprenderam Cara Você faz uma boa série De Outraman Com 26 episódios Porque a Toa Não pode fazer Um bom Kamen Rider Com 25 26 episódios Sim E mesmo assim Às vezes dá barrigada Também É né Mesmo com 25 26 Ainda tem uns Fillerzinhos Gente O número O formato do E também O formato da época Né Anderson Acho que Garo vs Road Um número bom 12 episódios É É que você não viu A do 0 6 episódios O Blood O Blood Tem duas né Dragon Blood É a segunda Tem 12 Dragon Blood Zero Blood É isso As duas São ótimas também Garo Garo Já fez muito bem Esse papel É que De novo Acho que a gente vai entrar Numa discussão Financeira Do negócio 12 episódios É suficiente Para fazer uma criança Pegar um vínculo Com a série E querer comprar Os brinquedos Eu não sei É É Outro No período Como Anderson Entra numa mesma discussão Por exemplo Uma vez Já foi discutido No caso Da TV brasileira A Globo Queria reduzir De 280 capítulos A novela Que dura 9 meses Para 6 meses Só que viu Que comercialmente Não é viável Para você Recuperar o investimento É viável A Toei Fazer Meia temporada De Kamen Rider Ela vai conseguir Dar lucro Para a Bandai Vai recuperar o investimento Aí que é a pergunta Então não vai É o formato É questão do investimento Você pode perceber Que também tem Tem um período certinho Que eles constroem O negócio Então A série está passando Ela pega o Natal A série está passando Ela pega Entendeu Várias festividades Ela não Ela não Ela não Ela não A mudança Da mudança Da estreia de Kamen Rider Que era As séries que estreavam Juntas em fevereiro Uma para estrear Em fevereiro Outra para setembro Foi totalmente comercial Totalmente comercial Você estreia As duas juntas Você enxorra O mercado de brinquedo De duas séries Os pais vão ter que escolher Dificilmente Vão comprar de todas E a vantagem também Porque você Você não coloca Dois novos no mercado Você coloca o novo Acompanhado de um Que já está lá Sim Porque tem todos Os upgrades Tem todas as formas Tem todos os Novos Tem tudo que os pais Têm que comprar Ao longo do ano Não causa Não causa Um choque visual De certa forma Porque está comprado Do Diogo Que estava lá Demorou um pouco A gente tem o Senta Em fevereiro O Raider em setembro E no meio deles O Ultra agora Ali em junho Julho Geralmente é quando Estreia a nova série Da Tsuburaya Ah é bem lembrado E como a Bandai Está produzindo O brinquedo dos três Tem uma agenda Maravilhosa aí É né Sempre Cobre tudo Cobre o ano todo Cobre o ano todo É engraçado né Mas é É estratégia O mais complicado Disso tudo É só que o fã Não vê isso né O fã não se preocupa Com outras coisas né Enquanto Enquanto lá Eles estão preocupados Com o comercial E eu queria muito Cara assim Eu nunca procurei Para ver como é que foram Os números de venda Do Black Mas eu acho que Black Deve ter vendido muito mal Brinquedos Vendeu Pelo que eu vi Vendeu Parece que o RX Vendeu bem mais Mas não foi o problema Que falou Que o Black O RX é mais conhecido Que o Black Lá no Japão Sim Ele é mais lembrado Ele é mais lembrado Sem dúvida Durante muitos anos Em eventos Ou qualquer coisa Quando precisava apresentar Os riders Da era Showa O rider Era o RX A Toei levava em consideração Que o Black Virou o RX O Black É o RX Foi só Depois da época Pós-Decade Que eles começaram A aparecer juntos né Começaram a fazer as merda Com a timeline 100% né E cara É o Shirakura O Sr. Shinichiro E o Shirakura É o cara que mais Afundou Assim Óbvio Em termos de resultado De venda de brinquedos Provavelmente O cara virou um deus Dentro da Toei Eu não sei Faz algum tempo Que eu não me envolvo Desde que comecei A trabalhar na Loading Eu não leio Eu não pesquiso Não estou sabendo de mais nada Tenho visto Que ele tem interagido mais Com as pessoas Aqui no No ocidente Mas cara Assim Desde que ele colocou A mão em Kamen Rider De verdade Ele fez umas mudanças Assim absurdas Além de ele não considerar RX Kamen Rider Ele odeia RX Foi por causa disso Que ele não foi Agora O lance dele É ficar na internet Enchendo o saco E os brasileiros Dando tela pra ele Ah Mas ele achou um lugar E ele gosta de holofote Ele gosta Ele gosta Ele curte Os americanos Não dão tanto holofote Pra ele Tem dois ou três caras Que viram em merda E você vê falando com ele E são sempre os mesmos É o cara que perguntou Da timeline do Do Dio Quando ele Soltou a meia dúzia De cagada Lá falando Que nem ele mesmo Sabe como é que funciona A timeline do Dio E aí agora Ele se meteu em Super Sentai E aí você tá vendo O que ele fez em Zenkaiger 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 Era tudo bonitinho A timeline Era bonitinha Você teve ali Até o Taborendia Depois você teve Especial em Gokaidia Você teve especiais Tudo certinho De reunião Em Gowrandia Reunião de Super Sentai Todo mundo no mesmo lugar Tudo certinho Tudo respeitado Agora em Zenkaiger Ele destruiu tudo Ele é mais destruidor de mundos Que o próprio The Cage Ele criou O The Cage Ele criou Se olhando no espelho Ele olhou no espelho E falou Você Tipo ele olhando assim Quem é você? Ele é Só um produtor aí Um diretor Só de passagem Gente assim Foi o que o pessoal Falou aqui Não é porque tem uma barrigada Mas é o formato De Tocosados padrão Toei Episódio pra caramba É muito episódio Com o mesmo plot Ali né cara Monstro da semana A situação a ser resolvida Com alguns episódios a mais O negócio começa a esquentar Quando Shadow Moon volta Depois também vira Também uma espécie Porque o Shadow Moon Fica muito tempo Como o chefe Dos Gorgon Os sacerdotes Eles viram monstros E pra mim estraga Totalmente o barato deles Na minha opinião Tava falando já deles Porque Cara eu tinha um cagaço De moleque Com o Dunker lá Tá ligado gente Não sei vocês Eu tinha um cagaço Nossa Os três são É os três juntos Mas o É E assim Depois que eu descobri Que o ator Que fez o Dunker O Daron É ele é a voz De quem? Acho que é de Satangosa A voz do Kubilar Não é? Sim 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 Ele é a voz de E a voz de vários Vilões aí De Tokusatsu No original Claro Sim sim E também participa De vários Tokusatsu Inclusive ele dupla O personagem de Dragon Ball O tiozinho 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 com a maquiagem Não sei se ele é tiozinho Na época Ele trabalhou bastante Ele é um dublador Muito famoso Hoje E o Barão É o Ick É o Desguiler E eu tinha um cagaço Foda assim com os três E pra mim Quando eles viram um monstro Eu acho que o Dunker Quando ele vê aquela barata Albina Eu acho que ele tá Perde Eu vou dar graça Sacou? Ô Gil O medo do Dunker É porque ele parecia Com o Fred Kruger Ou não? Porque eu sempre vi Essa semelhança Nos dois ali Ah Sei lá cara Eu ficava com medo ali Eu acho que um misto De tudo né Da voz Da aparência Eu tinha meio que Uma repulsa por ele né Por ele e pelo Barão A Pérola nem tanto Que é a mais humana ali Ah mas a Pérola Também tinha um cagaço Aquela máscara de plástico Na cara dela aí Aquela face congelada né É assim Depois que eles Têm essa evolução O que chega a dar Um pouco mais de medo É o Barão mesmo O Barão Era o meu preferido Tanto antes Como sacerdote E depois Como o monstro mutante O Daishinkan né Ah como monstro Ele fica melhorzinho mesmo Diferente do Gil Que não gostou Quando eles se transformaram Eu gostei Até porque isso Propiciou eles Entrarem mais em ação né Como sacerdotes Eles não participavam Da ação Não iam enfrentar O Black né Como monstros mutantes Eles foram pra ação né Até porque daí O líder Virou o Shadowmoon né É O Shadowmoon depois Arrou uma duas mina Também lá Que não faz nada Também na série A Shadowzats lá É a Shadowzats A Shadowzats Ficou só Dançando lá A série Pra mim Dá um pouco de qualidade Nesse momento Porque você tem Uma dramaticidade A carga emocional Muito pesada né Você tem ali Sequência da morte Do Black As pessoas Sem esperança Acho que isso É muito De essência De Tokusatsu O clássico né Cara Que hoje em dia Se perdeu Hoje em dia Os heróis Chegam tão poderosos Na reta final Que cara É difícil você imaginar né É tão poderosos E tão cheio de recursos né Porque tem tanto amigo Junto ali pra salvar Que é difícil né Mas é aquele negócio né Cara Você tem ali Monstro, baleia, mali, mali Que já era um saco de pancadas Nunca Acho que uma vez Ele conseguiu ajudar E mais nada E a humanidade ali Perdendo esperança E tal O Kamen Rider morreu Puto O que a gente vai fazer Vai virar todo mundo comida Dos monstros do Gorgon E até a ressurreição dele Aquele episódio é maravilhoso Maravilhoso Em Paralela Você vê a Kyoko Que é a irmã né A irmã do Nobuiko né E a imaginação do Issamu né A Kyoko indo embora A Sati Que é a namorada Coitada né A namorada do Que é a namorada do Nobuiko Tudo indo embora Até porque o Issamu manda o Delazine embora né Então você fica parado O Delazine embora Ele ressuscitando Sabe O mundo perdido E aí depois Ele tem que enfrentar Enfrentar o O Shadow Moon de novo O irmão E É E aquele imperador O Sauron lá Da Gorgon O grande Enchendo o saco também O coração negro lá Porque ele parece um coração né Quando ele aparece É isso É ele aparece um olho né Parece tipo o Sauron Primeiro um olho Depois que não aparece mesmo A forma dele É um coração ali né É o que sobrou De 5 mil anos de idade dele Tem um detalhe Nesse episódio Quando ele aparece mesmo De vez na forma de coração Que ele é o número 400 Dentro da franquia no caso E o Biri e o Genia né O Tauros morre rapidinho Quando o Shadow Moon aparece Tava um vilão super legal O Shadow Moon aparece Só pode ter um Matou o cara Já era também Não mas eu acho Eu acho que essa cena É excelente Pra mostrar o quão poderoso É o Shadow Moon Porque como o Anderson Comentou Toda vez que o Black Enfrentou o Bill Genia O Tauros Nunca foi fácil Ele tava sempre À beira de perder Pro Bill Genia Chega o Shadow Moon Numa espadada Ele se livrou dele Aí também rola bastante A inexperiência do Kotaro né Cara Não sabia que podia Chamar o Sabre Satã Não sabia de muita coisa Que o Shadow Moon Já chega ali né Mandando ver Ah claro Mas é porque o Shadow Moon Ele fez todo o processo Da metamorfose lá Do renascimento Como o Gorgon né Foi treinado devidamente Inclusive A minha teoria É bem simples O Gandhi Até atrapalha né Porque quando ele Devolve a forma humana Pro Shadow Moon O Shadow Moon Dá a balançada Foda E não mata o Black De vez E não leva o Kingstone né É o Nobuic Recupera um pouco Dos sentimentos né Esse foi o defeito Do Grande Rei No caso É eu também acho Foi Porque o Nobuic Ele passou pelo processo Completo Ele é um Gordon Por um Gordon Um Gorgon Por completo né Cara Não foi a primeira vez Que aconteceu Pouco antes Na morte da Pérola Lembra que o Shadow Moon Lançou o raio Lá pra Que atravessou a Pérola Pra matar O Black Mas quando A irmã dele Abraçou o Black Ele tirou o raio Porque ele sabia Que quando atravessasse o Black Ia matar a irmã né Exitou né Ele hesitou um pouco Em fazer isso É verdade Sobrou um pouquinho De humanidade nele E ele Nessa questão Nessa questão Que vocês falaram Do Bill Gania Ele derrotou Em dois golpes O primeiro golpe Pra desarmar O Bill Gania A segunda Foi o definitivo Sem contar Aquele efeito né Quando Ele sai Pra fora da base E começa a declarar A guerra Pra humanidade Com aquele passo Que depois foi usado Aquele efeito especial Do caminhar dele Lembra duas coisas Ou é o Shadow Moon Ou é o céu Do Dragon Ball Z É eu gosto daquilo É marcante né E aquele negócio O final é triste Mas de certa forma O final é até bom né Cara Porque O Samo sai vivo né Cara O Kotaro sai vivo Porque tinha tudo Pra ser uma série Que na minha opinião Que podia acabar Com os dois se matando Pra ser o fim Das duas Kingstone Então O Kotaro saiu Totalmente no lucro Mas a Toei Jamais permitiria É com certeza Fica até engraçado Nessa parte Que ele Que o Grande Rei Traz a forma humana Pro Nobuiko Ele volta Com aqueles pensamentos Ele volta A ter o lado humano dele E Joga o Black no mar Aí tá todo felizão Lá o Grande Rei Aí então Você matou ele né Ah matei Não preciso dele mais Então Você precisa do outro lado Você precisa do Kingstone dele Pra ser o Imperador Definitivo Quer dizer Olha as vantagens De ser o Grande Imperador Você tem o Sabre Você tem a moto Né Essas são as vantagens De ser o Imperador Eu tenho uma curiosidade Grande de entender Se o Shadow Moon Ou se o Black Tivesse retirado A outra Kingstone Do outro cinto Será que teria um Kingstone Diferente Com duas pedras Como é O do RX Tem duas pedras Dois 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 sóis ali né Tipo Será que teria um Kingstone Diferente Boladão e tal Mudaria a forma Tipo E se Ele tivesse conseguido isso Talvez os outros Riders anteriores a ele Tivessem que entrar em cena Né Pra parar ele Hum Valar um Crossover Eu poderia ter uma série Com o Dark End Né Shadow Moon sentado no trono Os moços comendo um monte de humanos Game of Thrones Já Vindo mundo Foda-se Aí põe um RX Pra tentar Resolver limpar a merda Pode ser E aí você ia ter que colocar Um próximo Raider Já pensou que seria louco? Vamos Antes de ir pro final agora Vamos falar rapidinho Dos personagens Que giram em torno da trama Que é A Kyoko Que é a irmã A Kyoko Eu gostava muito Da Kyoko Ela Tinha a participação dela E fazia bem O que ela tinha que fazer A Sat A Sat Eu sempre achei ela Muito avulsa No original Não era a Sat Katsumi A Sat Ela ficava muito avulsa Mas ela teve dois episódios Legais sentados nela Que inclusive Os episódios tem participação Da Change Mermaid E da Pink Flash Mas são personagens Que não acrescentam nada A trama É igual os molequinhos Correndo nos episódios Que o Kotaro Tem que ajudar Tipo Basicamente Bengala De roteiro Ah é Aquela turminha De criança lá Acho que foi Só pra dar uma amenizada Com um aliviozinho Com um alivio Tipo igual Aquilo lá Pra lembrar Pra lembrar Os antigos Ride a Thai As crianças lá Dos primeiros Caminheiders Que sempre tinha um grupo Que ajudava o Ryder E pra amenizar também Porque Pra lembrar que a série É pra criança É pra umas crianças É Mas Como comentaram Ficam Dizem Ah era mais adulto Não é mais adulto Porque é série Pra criança Mas Não era tão Digamos assim Cômico Como outras Não era cômico Mas Dos 51 episódios 90% Tem criança O pessoal se esquece Que todo episódio Uma criança Tá envolvida Na história Sim E você falou De puxar um pouco Também de série antiga A gente tem também Um personagem Que é o Taki O Yusuke Taki Que é Uma referência direta Ao Kazuyataki Do Shigo E o Yusuke aqui É o ator Que faz o Barago No Garo Pra quem não sabe É Ele também participou De Ultraman Tiga E se eu não me engano Ele era cantor Nos anos 80 Era cantor também Nos anos 80 Participou do Tiga Eu acho que ele participou De mais algum Tokusatsu Eu não lembro Mas assim Uma personagem Eu gostava tanto E na minha memória Afetiva Até a internet Começar E eu ter acesso E rever a série Eu achava Que ele participava De vários episódios Ele participava Só de dois Ele já teve Essa sensação Inclusive No segundo episódio Que ele aparece Tipo amigaço Do Yusuke É que nem Em relação ao Shadow Moon Já conversei Com muita gente Que tem a impressão Que ele entrou Na metade da série Mas não Ele entrou Já no quarto final Da série É Entrou bem depois Demora pra ele Pra ele aparecer Sim E até então O visual dele Inicial Seria igual ao do Black Depois que pedem Pro Katsushi Murakami Criar um visual Pro Shadow Moon Murakami Mão divina Pra criar visual Vamos lá Uma vez por semana Eu abro aquele livro De lá Você vai ficar babando Na tarde Não canta música De abertura Também né É o Kroger Canta abertura Fechamento E canta mais Alguma música Da trilha Ele canta Daquele De um dos especiais Também Ele canta Sobre juventude Lá Não lembro o nome Porém não sei Não lembro Gosto de cantar Um dos filmes Você tá falando Isso Sim 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 Mas na minha opinião Ele é péssimo cantor Como cantor Ele é um ótimo ator Nem isso Se eu não me engano Bom Quando ele veio pra cá Em 2015 Não sei se o Kuroda Lembra Porque o Kuroda Entrevistou ele também Ah o Kuroda Entrevistou De rolê com ele É Pulemos essa parte aí Se eu não me engano Tá aí o Kuroda Que não me deixa mentir Pode me corrigir O próprio Tetsu Kurata Ele não gostava De cantar música É isso? Eu vou dizer Como a gente já falou Isso em outros castes né Ele não queria cantar Se ele gosta ou não Eu não sei Ele não queria Esse era o meu ponto Mas na hora que cantou Também não esqueceu Uma vibra da letra Mas na Indonésia ele cantou É Porque aí na verdade Tem algum cast Que a gente já falou mais Sobre isso Mas a gente não sabe Se foi pela Pela quantidade de público Que tinha na hora Se É É porque ele Dizia assim Que não queria cantar É Não queria cantar E não ia fazer Não ia fazer Renxin E isso foi o que chegou Mas outra coisa também O manager Fala muita coisa No lugar do artista Às vezes É pra aumentar O passe Né Não o cachê Mas tipo Pra dar uma valorizada Tipo Ah não Ele não quer E sei lá E fazer o produtor Dizer não Por favor Pelo amor de Deus A gente precisa disso Não sei se foi isso Porque eu não ouvi A gente não ouviu Da boca dele É sempre uma É uma história Que vai passando Um telefone Sem fio E não demonstrou Não gostar não Tanto que ele cantou E fez as poses Tranquilamente E mostrava que ele tava Fazia direto A gente ainda E ainda O Gil chamou cosplayers Na hora Subiu no palco Foi quando a gente Conheceu Os lendários Se eu não me engano É Isso foi muito legal É Até quando eu te conheci Na fila também Né É Foi verdade Foi um divisor Esse evento Porque a gente Foi quando veio Um ator novo Né Então veio muita gente nova É Pessoal do grupo De fóruns Que eram mais Estavam mais antigos Ou que não vinha muito Foram no evento pra ver Isso foi muito legal Pelo menos conseguiu Reunir a galera A gente já contou Várias vezes A vinda do Tetsukurata Ele foi um puta divisor De águas Porque foi quando a galera Parou de pedir cantor E começou a pedir ator Cara É Mudou bastante Outra coisa legal Que a gente tem na série Que eu gosto sempre De frisar São as dublagens Né Não vou me estender Mas E Dublagem de Kamen Rider Black Já é um Já é um problema Um abraço Aos direitos A parte É uma novela a parte Um abraço A todos os direitos conexos Né Mas pelo onde A novela começou aí mesmo Os direitos Os direitos conexos É Então a gente tem Tem Elcio Sodré Tem Bretas É Bretas Teve Teve participação De Tata Guarnieri Flávio Dias Patrícia Scalve Teve um pessoal Que Claro Tem uma galera Das antigas Mas tem um pessoal Que ainda está até hoje Parte da direção Foi do Nelson Machado Né Que fez o Kiko E que Dirigiu agora O famigerado O último episódio E é o Vampire Hunter D D É Isso aí Vampiro Tem um detalhe Que eu Que eu queria frisar Sobre o elenco Ainda Né Sobre o ator Do Bill Genia Eu não lembro O nome dele Agora Ele foi A sacerdotisa Paolo Em Scheider Ah Sim Sim Verdade É o Jun Yoshida Né É o Toro Yoshida Na época De Scheider Ele e o Hiroshi Suburaya Concorreram Ao papel Principal De dar Sal Amura Só que A gente sabe Quem acabou Ganhando E quem acabou Perdendo Então Ele acabou Fazendo o papel Dela E aqui No caso do Scheider Ele foi dublado Por uma atriz Que participou Da novela O Rei do Gado E eu não lembro O nome dela Agora Mas eu sei Que ela dublava A Fran Na família Dinossauros Ela fazia a governanta Da casa dos Mezenga Sim É Maria Daqui a pouco Eu já lembro O nome dela Maria Helena Ai Esqueci É isso aí Maria Helena Mezenga Mezenga Eu não lembro Mezenga Ou era a Berdinada Era dos Mezenga Porque ela ficava Junto com aquela Minazinha Que participava Do Atimbum Minazinha na época Hoje já é uma senhora Maria Helena Maria Helena Pader Isso Isso mesmo Cruze o tempo Võe mais alto Para o mundo Salvar Como o sol Bem além Tente ver Queima a chama Do amor Sombras na escuridão Se movem Tardejando o reino De terror Gente E assim Para a gente Fechar o cast Eu sei que a gente Queria mais Que eu também queria Que é muito maneiro Ficar falando sobre Tocosato Com amigos E ainda mais Sobre Tanta coisa que Em torno de black Né cara Eu queria pedir Para cada um de vocês Até para enriquecer Ainda mais o cast Que ao invés De uma consideração Final Tentar pensar Em alguma coisa Que a gente não contou Aqui ainda Só para a gente Fechar o cast Com mais informação Sobre essa série Tão aclamada E não é só Por nós brasileiros Não né A gente percebe Que muita gente Gosta dela Mesmo o RX Sendo mais famoso Lá A gente sabe Que existe Toda uma aura Diferente Em relação A Kamehada Black Né cara Até no Japão Né cara Vamos lá Todo mundo sabe Que o Tetsukurata Tem um restaurante No Japão Quer dizer Todo mundo Porque senão A gente estaria falando Essa informação Mas Errei todo mundo Todo mundo está no Google Agora Todo mundo está no Google Tem lá um restaurante Que acho que Betty foi no Billy the Kid Não Foi duas vezes Lá Betty acho que foi No Billy the Kid Comer o filé Com o desenho Do RX De ketchup Que eu acho Uma coisa nojenta Mas é bom Mas é gostoso Cara É gostoso É porque é carne Que bom No mínimo Tinha que ser gostoso É gostoso Até pelo preço Porque não era Isso que eu ia falar Era caro Certeza É caro Bem caro Mas uma coisa só Que eu gosto E que eu acho Que é legal É a trilha sonora E como a A música Eu sempre Já falei em vários Outros castes Sobre Longo Longo Agul 20th Century Que eu acho que É uma música Maravilhosa E ela é usada Várias vezes Na trilha sonora Só Só Orquestrada Ou só Na versão Sem Sem cantar Né Eu acho Ela sensacional Você Bete É o que eu poderia contar Bom Talvez do visual Enquanto a Bete Penso Eu falo a minha Tetsukurata Tetsukurata Em 95 Fez um filme Chamado Oji Golô Ah Sim Bem lembrado Boa 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 Bem lembrado É bom É Bom Eu fui no Restaurante Do Tetsukurata E Ele mesmo Cozinha Viu Ele mesmo Faz todos os pratos Então Tipo Se você Tiver Oportunidade Um dia de Renover O restaurante Dele Você pode Falar que O Sr. Black Cozinhou Para você Olha só Se você não conhece Caminharder Pede o prato Depois que você pagar Você pede Para tirar foto Se você conhece Antes O preço é o dobro Bom É Bom Aí Para falar com ele Já é uma outra história Que ele tem outras coisas Para vender lá Enfim Já são outros 500 E o nome do restaurante É Billy the Kid Vai que ele te vende Uma estátua do Black Em tamanho natural Não estava vendo Olha É capaz Se ele pudesse Ele venderia De nada Já temos Já temos duas pessoas Aqui no cast Que já viram Ter sucurar Tá cozinhando Muito bom Quem aí Que se lembra Daqueles gibis Lá Os heróis da TV Que tinha as histórias Do Black também Sim Eu lembro Tinha até um álbum De figurinhas deles Na época Junto com o Spilvan E tal Bom O álbum eu tenho Os gibis Deve estar em algum Aterro sanitário Por aí Porque Que nem os meus Foram parar no livro O Black da época Também eram horríveis Era uma coisa Que eu ia falar também Que no fim das contas O pessoal ainda gosta Das séries Que ainda tem boneco Pra sair Vai ter mais uma Nova edição De boneco da Bandai Já saiu Já saiu E custa uma fortuna Por cima E o povo gosta De boneco Meu Deus do céu E o pior É que se você Compara as versões Foi a terceira versão Do Black que saiu Cada vez é melhor Que a anterior Ah sim Isso com certeza E cada vez mais caro É verdade Tem outra vez também O Sabre Satan É o Sabre Satan Ah é sim A Kodansha Lançou A Kodansha lançou Um livro Uma Mookie Mais páginas Sobre Black e RX Também Verdade Verdade Uma Mookie Muito bonita Por sinal Eu tive acesso É esperar Essa série nova Série filme Sei lá Vai ser série filme Ova Parece que vai ser Uma minissérie Pelo que eu vi É Pelo que eu vi Uma minissérie Uma minissérie E tem o mangá Também agora Pela New Pop Vai sair Pela New Pop Ah e tem E tem o detalhe Também aqui Que conhecido O Black Conhecido no Brasil O Black Man Não pegou Eu não vejo ninguém Falando do Black Man Mas conhecido Por causa da dublagem Como o Sr. Black E talvez esse seja O maior deslize Da dublagem De terem traduzido O Black Sun Quando o Sun Não é o sufixo Sun de senhor Ou de respeito Da língua japonesa É o Sun Do S-U-N Do Sol Ou a posição Do Shadow Moon A sombra da lua E o Black Sun O Sol Negro E saiu na nossa dublagem Como o Sr. Black Se eles tivessem Entendido o Sun Na época Eles também não teriam Traduzido para Sol Negro Eu acho que eles teriam Mantido Black Sun E Shadow Moon É Black Que ficaria ótimo Black Sun É ótimo Vamos achar que a minha Agora né Vai Minha eu vou contar Uma do Tem uma do Black Do Black E a gente não pode esquecer Que teve o tema Nacional Que todo mundo Usou pra caramba Quem foi cantor mesmo O primeiro tema Em português O Gizi O Gizi né Isso Que a gente sacaneia O Moto Que voa e flutua Da lua Não é culpa dele né Mas ficou bem melódico né Chupa Paula Fernandes Juntos e Shadow Moon Juntos e Shadow Moon Juntos e Shadow Moon Ela falou na caringa portuguesa É melódica né Juntos e Shadow Moon E aí tem a nova versão Em português Que foi feita aí Pelo Ricardo Cruz Que era pra testear Marabande E eu vou tentar Colocar aqui Pra rodar de fundo Não sei se eu vou conseguir Essa versão Que estragou O casamento Estragou A memória de casamento De algumas pessoas aí Cara Sinto muito Só no Brasil né Só no Brasil Essas coisas O Brasil tá perdido Mandaram uma conta Do advogado Pro Ricardo O advogado Do divórcio Certeza Olha Talvez só Pro Ricardo Pra responder né É Porque o Black Também teve um LP Aqui nacional Também E tal E aí A curiosidade Do Do Curota Não sei se já contei Acho que eu já contei Se eu não tô Castivando Não tô Cast Mas eu bobão né Todo Animadasso né Até por ter participado Da vida do cara Primeira vez que eu tive Essa participação direta E tal Tá todo bobão Então arrumei Uma herói cara Porque O que eu pensei Na minha cabeça né É o que Pô Eu vou levar pra ele Uma herói Porque Nada com maior significado Que uma herói né Que era a nossa ponte De 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 Informação Nos anos 90 Da internet Vou dar uma revista herói Pra ele Contar pra ele A importância né Tal A revista Tem ele lá Não sei o que Entreguei pra ele Todo felizão Ele olhou Agradeceu Aí ele Deu pro lado Assim pro filho dele E eu acho que a minha revista Foi polícia Gente Sinceramente eu acho Que eu sou curata Não guardou Minha herói Mas eu tinha duas igual Pelo menos Autografada por ele Estar comigo E Como eu sempre digo Tudo tem seu preço Ela sempre está à venda Pelo preço certo Senão Vai ficar comigo eternamente Isso aí Tá bom Eu sou que nem o curata Gente Vendo até Uma manhã Se precisar Dependendo Tô brincando Tô brincando Parei Olha 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 O Leme Caste De começo Ao fim Vamos fechar Então gente Eu acho que Em algum momento O Black Volta a ser Assunto aqui No TocoCast Porque nós falaremos Sobre o Mangá Em algum episódio Nós também falaremos Sobre o Black De novo Quando sair Essa produção nova E porque Quando a gente quiser Falar de novo Também O RX Também vai dar as caras Por aqui Mas por enquanto Esse nosso primeiro papo Sobre Caminharia Black Ele se encerra E vamos deixar agora O jabá Pra quem vai fazer É o Anderson Abraços Hei Termin Anderson Primeiro queria falar Que é um prazer Ter você aqui É um prazer Ter voltado A ter contato contigo No ano passado E Porque eu te conheço A gente se conhece Há tanto tempo E Por fórum E por evento Mas começamos A trocar ideia Mesmo Desde o ano passado E ter você aqui Pra gente É um prazer Porque a gente Sempre acompanhou você No Sempai TV E no Mais Geek Depois Não começamos A acompanhar você Por causa de Loan A gente já acompanhava Já há um tempo E acompanhava o seu trabalho Como eu acabei de falar Falei no começo Do que é sobre Herói dos Futuros E etc Então pra gente É um prazer É um prazer Imenso Ter você aqui Espero que você Participe mais vezes E pô Deixa eu jabar E falar pra galera Como é que eles Continuam encontrando O Reiter Man Agora A Loan acabou Mas o Reiter Man E o Mais Geek Ainda não Certo? Não Não Eu agradeço o convite É sempre um prazer Participar E quem quiser convidar Agora estou disponível Agora que A loucura De Loan acabou Eu quero voltar A participar mais Dar atenção Voltar a ter contato Com os amigos Eu acabei me distanciando Demais A TV é um É um veículo Que consome a sua vida 24 horas 7 dias por semana Né? Então assim Quiserem me convidar Pra bater papo Estou à disposição de novo E a gente vai continuar Com o Mais Geek Tá gente Tá tudo muito recente Eu vim participar Porque eu tinha prometido Pro Gil Mas assim Isso tá muito recente Tudo o que aconteceu A gente ainda tá decidindo O que fazer da vida Mas o Mais Geek Vai continuar A gente vai continuar No Youtube Vai continuar Com as nossas mídias sociais Como a gente sempre fez Produzindo conteúdo De Tokusatsu Anime Game Séries Tudo que dá na telha A gente sempre vai produzir Agradeço o espaço Agradeço a atenção De vocês aí Foi muito bom Falar de Black Com vocês E fico aberto Pra gente conversar de novo Quem quiser me achar No Twitter É Arroba Under Underline on Ou no Instagram Arroba O Haterman Eu vou estar Super ativo Agora nas mídias sociais Agora com o tempo Vai ser melhor Pra produzir Novamente Obrigado E valeu Pelo papo É isso aí Então galera Fiquem tranquilos Que continuaremos Vendo o Cleiton Falando mais Tokusatsu Pra vocês Então Que mal de fácil Né Bom Curudei pra encontrar a gente É mais fácil ainda Atualmente Pra encontrar Cara A gente A gente tá muito chique Então é fácil Linktree Barra Tokusatsu.com.br Você encontra Todas as nossas Redes sociais Você que tá ouvindo aqui Fala pra gente Qual que é O seu momento Favorito Ou Se você tem alguma curiosidade Que você acha legal Do Black Que a gente não falou Fala aqui nos comentários A gente Responde Dá uma olhada A gente Dá uma intermediada Se tem uma discussão Mas discussão é normal Também comentário No Youtube Não tem problema Mas vai lá no Youtube Não esquece de dar o seu like Ativar o seu sininho Se inscrever Você encontra A gente Mas como é de praxe Sempre Hoje Na voz de Bete Hayashi Você pode encontrar O nosso Twitter Arroba Tokusatsu Por favor Bete Chupa Chupa Toei Chupa Muito obrigado Bete Hayashi De novo A gente Não se esqueça Se quiser virar padrinho Estamos no Spotify Agregadores Blá 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 Comenta no Youtube E aqui Eu vou fechar Com um memezinho Em homenagem A galera do Visão A vida é um tesouro Uma marca No Cosmo Estelar Eles vão entender Fiquem coidinhas Até o próximo Tô Ocast Adeus Black Kamen Rider É um homem mutante Agora novamente A fúria E a tristeza Destroem a ganância Desenfreada Dos Gorgon Pela liberdade Da humanidade Ele prossegue Sua luta Hoje e sempre A edição deste podcast É feita por E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto